E aí galera, aqui é o Mogo do S44, fazendo aí meu primeiro videozinho, falando com vocês aí. Estou inventando um modo aqui, tentando fazer algo diferente com dançarina. Vamos ver se dá bom aí nesse torneio. Não está muito tarde, mas também não está no começo capaz de não pegar os tops do Heikei, segundo o Mei, os top 30. Por acaso estou apanhando pra caramba deles em batalha dos sábios. Vamos ver aqui mais um pouco. Aqui é a naraka. Asa. Vou tentar alguma coisa com... O cara também. Sakura. Garui. Vamos tirar um naraka daqui. Vamos colocar um sensor aqui. Vamos lá. Primeira luta eu vou fazer uma compra que eu estou testando aí. Enquanto deu bom aí com o pessoal do cérebro, vamos ver agora com o pessoal de fora. Cara. Vamos colocar o Has aí. Ainda não upei ele total, mas acho que dá bom. Vamos colocar aqui. Vamos dar esse pentinho de areia na cara. Vamos dar aqui um combo de 10. Ainda não upei ele total. Vamos colocar aqui. Aqui a gente tem o voo, arrependimento, arrependimento, clones. Então vamos lá. Situação. Situação causa voo, voo causa arrependimento, arrependimento causa queda, queda causa voo, voo causa queda e queda causa voo. Acho que é isso aí. Bora lá tentar isso daí. Arrasa duas estrelas. Dá uma queda brutal na força. Mas acho que pode dar bom. Vamos lá. Salve aí pro Akaibara. 52k de força. Essa comp câncer do 1.0 aí. Um ano que vai dar. Forçar ele a gastar esse selo. Tirando os buffs aqui do Tio Turo. Não gastou. Ele foi atrasado. Maravilha. Agora não era tanto assunto. Acho esse raso muito bom. Ele dá paralisia quando ele dá 20 hits. Além da Ezou que mobiliza três negros. Apesar de ser 80. Turma 3 a gente consegue soltar ele. Vamos ver se a gente consegue soltar ele aqui hoje. Bom. Quebrar essa dançarina no meio. Antes que ela cure aí. Já curou. Mas acho que o Naruto mata ela esotérica. Vamos ver. E a gente paralisar ela pra não curar mais. Ele foi. Matou o Tio Juro. A GG. Vamos ver se o Rasa persegue. Em nome do tempo. Não vai dar pra soltar a esotérica nele. Já quitou. Agora lá pro próximo. Vamos ver se a gente pega alguém com 65 ou 70k de força. Só pra apanhar um pouquinho na galera. Eita. Aí deu ruim. Porém soltar a esotérica. Já quitou. Vamos ver se a gente encontra aqui o Eduardo Cash. Gente finíssima. Encontrei ele na primeira batalha de sábios. Apanhei que nem um cachorro louco. Mas tá bom. O cara foi gente fina pra caralho. Vamos ver agora. Fênix é 53. 60k de força. Acho que essa comp de bater infinito. Vamos ver isso mesmo. Deixa ele usar. Que eu vou tentar tirar o debuff dele aqui pra doer menos. Isso. Garoto. Acho que agora vai. Boa. Agora vai doer demais. Já era. Morreu. Vamos matar esse Darwin aqui. Vamos pro Assuma. Vamos ver. Tá com 12k de vida. Mais um de escudo. Quase dois. 1k. Vai 13k. Vamos ver se a gente consegue deixar ele com menos de 3k. na pancada. E eu acho que conseguimos aí. 2kzinho. Tá bom. Agora é só. Só o comum já resolve a situação aqui. Maravilha. Vamos lá. 2kzinho. 2kzinho. 1kzinho. 2kzinho. Vamos lá gente. É o laser do S28, 53K de força, vamos já tirar os debuffs dele aqui para ele forçar ele usar o AO, ele pegou, agora é GG, botou o clone ainda, vai se a gente mais para ele matar, mas vai deixar ele bem estragado, já era o combo, não vai rolar o i não, foi mal, afinal estou com essa compiteste aqui, se pegar os próximos, os caras que vão ficar cabeçudo, ai fica ruim para o muro né, melhor garantir mais uma vitória, se fosse minha ultima até dava a vitória prende, mas como ainda não é, não é, mas deu bom, o trabalhável que pode ser usado aqui é usar o reset da dançarina, mas como a galera tem usado muito lâmina, eu prefiro usar o jatinho de areia na fuça que pelo menos a gente consegue imobilizar a galera já no combo, com 20 hits a gente dá paralisia, então acho que fica mais fácil de tomar menos dano. E aí E aí E aí E aí Ixi, cadê todo mundo? Vamos lá gente, faltou só uma minutinha Vamos ver que a gente pega aí, acho que vai ser 60k de força intelectamente Não é se o sistema do normal aqui não funciona muito bem, né? Vamos lá, outra CompCâncer aqui pelo menos dá 44k Vamos já tirar esse status positivo aí Não sei nem se ele vai bater infinito, mas na dúvida só falta ele estar com o seu movimento Tá? Já era Agora é só combar e correr para o braço Já era, adeus comba A gente já foca esse lâmina aqui na próxima Capaz de ele tirar a metade da vida do Iruko e do Danzo Se bem que independente de como for, eu vou focar o Danzo Vamos focar o Danzo que esse lâmina aí está quase morto A gente paralisa o Danzo e já era Icto É isso aí galera, valeu Espero que vocês tenham gostado aí, desculpa Qualquer coisa, primeiro videozinho aí a gente vai aprendendo É isso aí